Música Acordei nesse dia de dezembro com vontade de comprar um presente para Jesus Afinal, não existe maior amigo que o mestre dos mestres E no dia 25, o aniversário é dele Saí cedo de casa e fui ao maior shopping center da cidade Pensei primeiramente numa camisa branca Mas quando vi que o branco mais branco da terra ainda era cinza perto da sua pureza Fiquei com vergonha e desisti Em outra vitrine do shopping, vi um sapato de couro, lindo, lindo, caríssimo Mas quando lembrei dos seus pés calçados pelas sandálias da missão cumprida Achei que não existiria na terra algo tão confortável que merecesse seus pés Uma caneta, uma caneta Foi isso que a próxima vitrine do shopping me apresentou Uma linda caneta de marca famosa Seria um lindo presente Mas lembrei-me que ele nunca escreveu nada Tudo que ele falou mostrou na prática Servindo e amando sempre Lembrei-me que um dia ele falou Que não tinha sequer um travesseiro para recostar sua cabeça E aí pensei, pensei no melhor travesseiro de plumas de uma loja especializada em sono Era um travesseiro importado e muito confortável Mas lembrei-me que os justos dormiam tranquilos E que ele jamais usaria o travesseiro E assim fui olhando as vitrines do shopping Abotoaduras de ouro Malas de viagem Bebidas finas Comidas importadas Tudo supérfluo Tudo matéria que o tempo iria corroer Confesso que eu saí um pouco chateado do shopping Afinal eu saíra para comprar um presente para você, Jesus E não havia achado nada Na porta do shopping Um menino muito miudinho sorriu para mim Perguntou meu nome E eu o dele Ele riu e me estendeu a mão Tinha um rosto muito sujo As mãos encardidas Perguntei pela sua mãe Ele, ó, fez assim Deu de ombros Sobre o pai Nem sabia onde estava Perguntei se ele queria tomar um lanche Ele sorriu um Sim Pegou na minha mão Na porta do shopping Olhou para as suas roupas E olhou para mim Sabia aquele menino Que não estava corretamente vestido Peguei-o no meu colo Era a senha para ser feliz Seus olhinhos miúdos Percorriam aquelas luzes Enfeites e pessoas bonitas Como se fosse um filme de Walt Disney Na lanchonete O menino sentou-se na cadeira giratória E sorriu como um reizinho E entre uma montanha de batatas fritas Ríamos felizes Como dois velhos amigos Falamos sobre bolinha de gude Pipas, bola de futebol Coisas importantes para o ser humano Principalmente quando somos crianças Devoramos dois lanches E quando eu perguntei Se ele queria um sorvete gigante Como sobremesa Seus olhos Brilharam feito sol E de um instante Fui até o caixa Quando voltei com os sorvetes na mão Ele Ele já não estava ali Por instantes pensei Que ele tinha ido ao banheiro Ou estaria olhando a lanchonete Mas não estava ali mesmo Foi quando Sobre a caixa de batatas vazias Vi um papelzinho Um bilhetinho escrito Com letra miúda Que dizia assim Obrigado Pelo melhor presente de aniversário Que você poderia me dar Você me fez feliz Fizestes feliz Um dos pequeninos do mundo Assinado Jesus Moral da história Moral da história Moral da história Tudo o que fizeres a um destes mais pequeninos Será a mim mesmo que o farás Moral da história